Sala de reuniões A4B, essa não, não, não! Ah, você não gosta da sala de reuniões 4B? E eu posso entender, porque a sala de reuniões 4B é a sala de reuniões mais assustadora desse prédio todo. Mais pessoas foram despedidas aqui do que em todas as outras salas de reuniões juntas. Espera, discussão de ideias. É aqui que todas as grandes decisões de negócios do mundo dos negócios são feitas. Se pegarem um impostor aqui dentro... Dariam um sanduíche pra ele e o mandariam pra casa? Não, ele seria condenado como espião industrial e mandado à prisão pro resto do resto da vida. Ei, aonde você vai? Eu acho que eu esqueci de regar o meu peixe boa e eu vou até... Senhores, senhoras... Onde eu estou? Isso mesmo. Gostei de você, meu jovem. Todo mundo pro lado pra ele sentar perto de mim. E eu não vou intimidar ele com o meu porte é grande, assustador e proximidade. E como esse executivo júnior acabou de dizer... Onde é que nós estamos? Senhor, se olhar aqui, sei que vai concordar que estamos bem posicionados... Para o nosso marketing ser o primeiro em todo o setor de negócios. Negócios, negócios, negócios. Preciso de uma resposta direta num monte de gráficos sem sentido. O que você dá pra um acionista decepcionado se sentir melhor? O sanduíche? Se diga nesse cara! Ele disse um sanduíche! Esse cara tem um sanduíche no cérebro. Não tenho, não! Essa foi a ideia mais estúpida que eu... Ah, legal. Espera. Todos vocês podem parar aí. É fácil rir e zombar e agredir um homem com piadas... quando ele dá uma ideia que se destaca por ser diferente. Então quero que todos parem e pensem no que o colega de vocês está realmente querendo dizer. Porque só eu quero falar pra ele. E é a ideia mais boba que eu já ouvi. E se eu fizer um gráfico sem sentido? Sim. Talvez eu tenha me precipitado um pouco. Ah, legal. É, você deu um novo sentido à expressão sem sentido. Uh, peraí! E aqui tem uma casinha com fumaça saindo da chaminé. Você entendeu? Eu acho que ele gostou do meu gráfico. Ele tá dando risada. Ele só faz isso quando tá muito nervoso. Ah, sim. É verdade. Ele tem sua disposição. Está com certeza. Você também bate na mesa com força quando tá bravo. Bato. Eu não sei quem você é, mas é melhor não ser um impostor. Sabe o que acontece com um impostor na sala de reuniões 4B? Vamos ver. Não me fala nada. Eu sei que não dão sanduíche. Não dão sanduíche. Eles dão? Senhor, essa é a última gota. Só vou te dar mais 18 chances pra mostrar que não é. Montagem. Jankis? Sim, senhor? Bigode. Aqui está, senhor. Tchau, tchau. Tenha um dia de negócios. E então, para concluir, eu gostaria de dar o meu relatório oficial para o senhor. Olha, rapaz, precisamos de alguém como você por aqui. É mesmo? Para eu demitir. Ah, é? Então, eu tenho uma surpresa para você. Ah, é? Aonde foi o cão? Trabalho! Trabalho! Trabalho, trabalho! Oh, mais uma caixa. Mais cócegas. Eu sinto muito. Achei que fosse uma caixa de cereal. Oh, quem me deu. Espera, eu estou sentindo uma coisa. Que nós deveríamos ser empacotadores? Não, é só essa coceira danada. Você tem que ver isso. Seja empacotador. Ah, tá legal. Então, vamos lá. Meu primeiro trabalho de empacotador. Dá muito devagar, Bob Esponja. O principal para empacotar é velocidade, bebê. Oh, não. Faltou uma coisa. Um trabalho, Patrick. Agora, olha aí. Pronto. Oh, é chique. Valeu. Mas o que está acontecendo aqui? Agora acabou para os cérebros de Craca. Nós perdemos o trabalho. Acho que estou pegando o jeito dessa coisa de trabalho. Mas eu não achei o meu bom fim. A palavra é caminho. Nós vamos escalar. Mudada vai chorar. Nós não sabemos como batiremos e escavar. Seus bobões, como vamos sair agora? Estamos presos na mina. Nunca mais vamos sair. Hambúrguer de série agora. Hum. 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 Ai, não. Ele está acordando. Não, Aborusco. Eu preciso... O que você precisa? Eu preciso de um pouco de postada para o hambúrguer de série. Por que eu ainda dou atenção? Talvez tenha uma porta nos fundos. Espera, gente! Será que isso aí é muito forte? Eu vou ver. Não. Nem precisa pular. Esse fosso não tem fundo. Vamos de escada rolante. Tá bom. Saia da frente. Mineradores de carvão. Mineradores de enxofre. Mineira doces. Muito bem. Ao trabalho, cabeças ocas. Achei uma coisa amarela. Deixa para lá. É apenas ouro. Eu só estou achando esses diamantes bobos. Ah, eu achei maionese. Pimenta. Eu achei sangue. Ah, não. É ketchup. Jumpe. Estamos perto. Chega. Mostarda. Eu achei mostarda. Mostarda. Mostarda? A mostarda vai jumar. A mostarda vai jumar. A delícia amarela com glucosite amago. Oh, não. O que vamos fazer agora? Eu acho melhor usar a moça cabeça. Vamos usar a minha cabeça. Para! Para! A múmia! A múmia! Vai acontecer o que ele falou. Não tem nenhuma assombração. Eu só queria assustar vocês, seus bobões, para não pegarem essa mostarda. Oh, eu entendi. Porque a múmia quer a mostarda. Mistério resolvido. Não existe múmia. Essa mostarda está em cima de 20 milhões de libras de pressão. Se vocês abrirem um buraco, ela vai explodir até o céu. Oh, quer dizer, sem múmia, sem mostarda. Eu vou ter que achar outro emprego. Pode vir, coroa. Você não disse que estava afim de me bater? Ah, isso machuca. Eu machuquei ele. Quer dizer, então, que eu perdi? Não, não. Não, 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 não. Eu atendo. Alô. Cadê minha mostarda? Sua mostarda já está indo para cima. Gando! Agora. Agora. Senhora, nós queremos um trabalho. Acha que podemos pintar essa cerca para a senhora? Oh, é claro. Que gentileza, meninos. Nós podemos passar massa nas suas rugas também. É assim que pintamos a cerca. Pintamos a cerca. Pintamos a cerca. É assim que pintamos a cerca. Para a boa senhora. Perfeito. Essa casa também precisa de uma mão. Oh, isso dá uma graça. Obrigada. A senhora ainda não viu nada. Tcharam! Temos uma arrumada na sua casa. Ela não está muito linda. Não, não. Um trabalho bem fazido. Novato, você vai lavar a louça hoje. O que acha disso? Ah, eu achei uma coisa uma vez. Você combina mesmo com o amêndoa bobo. Eu voltarei em alguns minutos. Excepcional! Agora me mostre como lavou essa louça tão depressa. Tá bom! Nunca diga a ninguém que você fez isso. Já está na hora do meu primeiro intervalo. Ainda não. Agora, isso deve ser fácil para você. É só andar como amendoim, amendo bobo e assinar para as crianças. Mas só um aviso. Às vezes as crianças exageram um pouquinho na afeição. Eu te amo, amendo bobo. Ai, que fofinha. Boa sorte. Eu quero que você seja o meu pai. Eu quero quebrar essa casca! Foi bom! Um sorvete desacompanhado! Não é bom desperdiçar nada. Eu acho melhor você ir para casa tomar um banho. Mas eu ainda não fiz o meu primeiro intervalo para o sorvete. Eu vou te dar outra chance até amanhã. E se não der certo, infelizmente será despedido. Meio de um jeito muito valorizado. Muito bem, pronto para a sua segunda e última chance. Agora eu vou mostrar... Sanduíche de sorvete? Eu acho que eu já sei. Hora do primeiro intervalo. Não, não. Ainda não. Ainda não. Mas acho que está pronto para a grande estranha. Muito bem, rapaz. Relaxe. Não engasgue e tente se divertir. Isso é fácil. Melão com açúcar. Trabalho é trabalhoso. Olá, pessoal. Sou o Ed de sorvete. Como a minha cabeça. Bom trabalho, novato. Agora você pode fazer o seu primeiro intervalo. Intervalo? Eu vou ganhar sorvete agora. Tudo o que você aguentar. Eu vou ganhar sorvete agora. 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 Com o cérebro! Eles não nasceram com balanço! É uma história muito triste! Nunca aprenderam a dançar! Como um cara com... Feliz! Saúde! Oi, pessoal! Querem saber como os caracóis resolvem os seus problemas? Eles passam meleca! A risada enlatada não abre! Está vencida! Vamos cumprimentar o nosso painel de atendentes do Pachatum! Juntamos figuras aleatórias da vizinhança para ficar aqui e receber as ligações e contribuições! Você pode me ligar com suas melhores contribuições! Fecham! Se quiser fazer uma ligação, por favor, vem novamente! Com licença! Eu não quero fazer isso! Só vim aqui receber meu dinheiro dos jornais! Alô! Tem algum clamão aqui? R-clamão? Alguém aí sabe de um R-clamão? Sim! A gente sabe! A nossa meta de hoje é arrecadar mil e cem dólares para dar para todo o caracol sem pés as aulas de dança que eles tanto precisam! Ei! Vamos ver o nosso painel e conferir quanto arrecadamos até agora! Quanta generosidade! Vamos falar com o vovô que está lá no quintal! Ele vai apresentar um número perigoso para ajudar na arrecadação! É com você, Pércio Perkins! Ah, é Porte Perkins! E eu estou aqui no quintal da família Estrela, onde o vovô Pet vai tentar uma sequência assustadora e boba de manobras radicais! Na que parece mais uma pista de obstáculos feita por um lunático descontrolado! Ah, e aqui está nosso futuro ferindo! O que está fazendo aí, velhote? Estou fazendo meu testamento! Ninguém fica com nada! Ah, o idoso! De volta ao estúdio! Ah, parece que estamos chegando ao fim do nosso pet atom para caracóis que não sabem dançar! Mas antes de terminar, vamos ver o nosso grande final com Porte Perkins! É Pércio Perkas! Quero dizer, pelota perdida! Ai! Tanto faz! Hora do grande número! Ai, parece que o Neto tem algumas palavras de ânimo de última hora para o avô! Eu só quero falar que foi bom te conhecer! Ah, espera! Espera, espera! Isso saiu errado! Meu Neto! Você pode conferir o aquecedor no meu banco? Ele não está funcionando! Oh! A minha poupança está bem quentinha! esc entendia! Oh! Tch! Tch! Tch. Tch! 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 Eu consegui! Consegui, pessoal! Descobri a cura! Chamei de Spray do sapateado! Olha o caracol sapateado! Eu agradeço a todos por tornarem esse Pet Atom um grande sucesso! Olá, notei seu chapéu. Você é artista? Com certeza! E tem aí alguma arte? Tô ansioso por criatividade. Ah, tudo bem. E aí? Orde! Obrigado, moço. Toma aí 50 pratas. Aposto que ele não vende mais nenhum. Ted, onde conseguiu essa obra de arte? Com aquele gênio cor-de-rosa ali. Quero comprar uma. Eu também. Igualmente. Aposto... Opa, devemos ter uma conversinha sobre seu problema com apostas. Ah, na verdade eu quero ir trabalhar hoje. Uau! Tô atrasado pra chegar adiantando no trabalho. Até mais, Patrick. Até mais, meu caro. E ativo o amigo, mas sem talento. Uma pra você. Uma pra você. E uma pra... Acabaram as pedras. Acabaram as pedras. Tem alguma outra coisa? O artista precisa de um tempo sozinho. Ele é muito excêntrico. Acabaram as pedras. O que é que eu vou fazer agora? Era o meu negócio. Molho tártaro. Ficou feio também. O artista precisa de um tempo pro almoço. O Cíli Cascudo. Você de novo não quer fazer o seu pedido? Rango da Galeota. Eu tô pensando em pedir um hambúrguer de siri. Um hambúrguer de siri. Mas, será que isso não seria previsível demais? Então, o que é que você quer? Eu não sei. Eu não tô me sentindo inspirado nesse momento. Oi, aí, Patrick. Vai querer um delicioso hambúrguer de siri? Ah, pode ser. Eu sei lá. Eu tô com baixa criatividade. Ô, Patrick, isso é terrível. Rede aí de uma vez. Tá bom. Eu quero novas ideias pra satisfazer um público faminto pelos meus artigos olhudos. Olha o menu. Escolhe alguma coisa no menu. Nós não servimos conselhos artísticos aqui. Então, por que isso está no menu? Conselho artístico 25. Ao trabalho, Lula Molusco. Caso não tenha notado, isso não é um chapéu de artista. Oh, eu posso emprestar o meu. Que lindo. Fique à vontade, Sr. Patrick. Nosso consultor artístico já vai te atender. Esse é o Sr. Tentáculos que vai atender suas necessidades artísticas. Ah, prazer. Seu hambúrguer de siri. Ponham na sua conta. Ah, claro. Mantenha ela aberta. Podemos ficar aqui a noite toda. Eu já vou dizer logo de cara que eu sou seu fã. Eu estou doido pra aprender com um mestre. A minha carreira e o meu valor estão nas suas mãos. Tem muito envolvido nisso. Muito bem. O seu conselho. Por que não se concentra no seu hambúrguer? Ah, mas é claro. Agora ficou bem óbvio. Como é que eu não fui capaz de enxergar isso antes? O Lula Molusco é um gênio. Eu já sei o que eu preciso fazer. Brilhante. Eu nunca tinha visto tal exemplo de criatividade natural. Isso vai pôr o mundo da arte de ponta cabeça. Eu aqui declaro isso. A próxima grande coisa. A próxima grande coisa. Você conseguiu, Patrick. Encontrou sua encenação. Eu vou precisar de mais empurgueres aqui. Deixa comigo, amigo. Quanto quer pelas joias? Elas são meio velhas. O que acha de duas... Pare e desista! Os meus pertences não estão à venda! Eu te dou um e cinquenta. Fechado! Quanto quer pelo cérebro, hein? Não, não é meu. Também não é meu. Pelo que parece, ganhou um cérebro de graça, senhor. Ah, tá livre agora, cérebrozinho. Livre! Coisa grátis, hein? Posso levar esse respirador de pó velho de graça? Não, mas é claro que não. Esse aspirador de pó velho me lembra da época do Velho Oeste. Quando eu era um caixinho viajante. Vivo e sagaz. Rápido, antes que ele saia da hipnose. Vamos pechinchar! Eu pago uma pedra com formato de moeda por ele. Fechado! Olá, o Oeste já foi conquistado? Cadê o meu aspirador de pó? Seu ladrão de lembranças! Para de vender o meu passado! Não dá venda! Não dá venda! Não dá venda! Não dá venda! O próximo espertinho que encostar nas minhas lembranças vai ganhar os dentes! Quanto você está pedindo? Mas será que você tem cimento no ouvido, moça? Minhas coisas não estão à venda! Eu não estou interessada nas suas coisas. Eu estou interessada em você. A gente veio comprar um vovô novo. Não é, Billy? Sei lá. Sai de mim. Nosso antigo avô deu tilt. Eu vou pagar 50 pratas para ser nosso novo vovô. Mas é claro que não! O meu vovô Betty não está à venda! E que tal 50 pratas? E isso aqui também? Oh, oh, pirulito! Ainda é sabor tapioca! Está fechado! Até mais, família estrela! Eu vou para um lugar bem melhor! Com piscina, vovô! Certo, Patrick. É isso aí. O primeiro passo para a nossa pretensão de viver bem. Então, faça como eu. Boa tarde, senhor. Por acaso não está interessado em... chocolate? Chocolate? Você disse chocolate? Sim, senhor! Com ou sem nozes? Chocolate! 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 Lembre-se, Patrick. Elogie os fregueses. Faça eles se sentirem bem. Olá. Eu amo você. Eu acho que você exagerou um pouquinho, amigão. Deixa eu tentar. Por favor, vá ou vá embora? Como é que vai? Como é que vou? Quer comprar chocolate? Agora ganhamos ele! Desculpe, chocolate tem açúcar e açúcar vira gordura. Não está certo, garoto bolhudo. Faz cosquinhas. Como podem ver, eu e chocolate não nos damos mais. Pode ficar com isso por cinco pratas? Eu quero dez. Não vendemos um tablete de chocolate sequer. Eu acho que nós nos distraímos facilmente. Vamos fazer um pacto de nos concentrarmos em vender na próxima casa, Patrick. Vamos selar o pacto. Disse alguma coisa? Não se esqueça, Patrick. Concentração. É. Boa tarde, senhor. Vendemos tabletes de chocolate. O que o gorducho aí está me encarando? Eu estou concentrado. Para trás aí, cara. Ui. Pela casa você tem... Não entendo o que estamos fazendo de errado. É, eu não consigo entender mais nada. Deve haver alguma coisa nesse jogo de vendas que não estamos captando. Outras pessoas fazem isso. Olha só aquilo, Patrick. Como amestilhões fritos são uma delícia. Com toda certeza não são uma delícia. Não do jeito que eu uso eles. Mesmo assim, vendem milhões por dia. Ah, vai ver que se não exagerassem a verdade, não venderiam tanto, né? É isso aí, Patrick. Temos que exagerar a verdade. Vamos trabalhar em equipe. Primeiro eu vou esquentando o freguês e aí você aparece para matar. Para matar. Sim. Olá, como vai, jovem senhora? Estamos vendendo chocolate. Sua mãe está em casa. Mãe! O quê? O quê? Para que toda essa gritaria? Você não vê a hora de eu morrer, não é mesmo? Eles estão vendendo chocolate. Chocolate? É. O que eles estão vendendo? Chocolate. O quê? Chocolate. Não, estou te ouvindo. Estão vendendo chocolate. Estão vendendo chocolate? É. Chocolate. Eu me lembro quando inventaram chocolate. O bom e velho chocolate. Eu nunca gostei. Oh, mas esse chocolate não é para comer. Ele é para... É, você esfrega na pele e com isso você vai viver para sempre. Não, não. Você disse para viver para sempre? Vou ficar com um. Vamos, mulher preguiçosa. Começa a me esfregar com chocolate. Eu odeio vocês. Chocolate! Ai, não. Vou poder. Por favor. Finalmente. Eu procurei vocês o dia inteiro. E agora que eu tenho vocês aonde eu quero, eu... Quero comprar todo o seu chocolate. Muito obrigado pelo seu apoio. Já podemos ter uma vida boa, Bob Esponja. Ainda não, amigo. Primeiro temos que gastar todo o dinheiro. Mas no que a gente vai gastar, hein? Sique. Ah, boa noite, senhor. Uma mesa para um, por favor. Lamento, mas o restaurante todo foi alugado para uma festa particular. Mas ia ser a minha única noite chique. É puxa quinta em condições de alugar o restaurante todo. Ah, uma dupla de empreendedores ricos e suas companheiras. Bom, e desde quando vocês duas se conhecem? O quê? O que foi que ele disse? Está quase na hora do meu show. Melhor chamar a monosquina. Oh, porta errada. Onde é que a porta ficava mesmo? Está bem aqui. Onde você vai? O show é para esse lado. Vai com tudo, maninho. E agora é o show do Patrick. Com seu apresentador, Patrick Estrela. Eu faço o que eu quiser. Não sei fazer nada. Meio sem jeito, eu sou mesmo assim. Tem um show na TV. Vou te enganando. Isso é que faço você acreditar em mim. O show do Patrick está na minha cabeça. Eu encho ela de queijo porque eu sei que cabe. Serveste, congada e um monte de coisas. Eu só não consigo encontrar a minha chave. Ei, Patrick. Sobre o que vai ser o programa de hoje? Eu não sei. Estou com fome. Já sei. Eu vou fazer o segmento culinário no meu programa. E preparar alguma coisa para comer. Voltamos com o programa. Agora nós vamos fazer um assado. Bom, vamos ver. Nós temos meias, tênis sujo, folha seca, livros velhos e guardanapo usado. É, tem que se virar com o que tem. Cozinhando com o Patrick. Passe a mil graus por um segundo. E está pronto. Janta! Aqui está. Eu chamei de assado lixo. Eu aprendi no programa que vi hoje. Eu acho. Eu devo ter assado o meu tempo demais.